Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, o canal pra você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho a respeito de Vênus em Peixes. Vênus em Peixes é um posicionamento que eu acho complicado. E eu vou falar pra vocês porque. Vênus está exaltada no signo de Peixes, né? E, em teoria, isso deve ser muito bom, só que é uma pessoa que busca tanto o amor, tanto, e precisa tanto de amor, e precisa tanto de conexão, que essa pessoa pode ficar muito perdida no que ela quer e nas expectativas, nas ilusões. Porque Peixes é o signo que você passou por todos os signos do Zodíaco, e aí você chegou em Peixes, e ele tem todas as qualidades de todos, e também todos os defeitos. Então, Peixes é muita confusão, é caos. E aí você tem o amor universal, é o momento que você já está com o pezinho na outra vida, né? É o signo de Peixes. E aí essa pessoa, ela acredita no amor universal, ela acredita no amor, não importa a forma dele. Ela precisa de amor a todo tempo, a todo custo, né? E pra ela, ela não consegue viver se não tiver amor. Só que ela é muito idealista, ela é muito sonhadora. Então, a pessoa quer um amor perfeito, ela quer aquele amor que, sabe, mexa com todas as estruturas. E se não for a paixão mais maravilhosa, se não for a química mais maravilhosa, se não for a conexão espiritual mais perfeita, uma simbiose, assim, sabe? 100% de conexão pra essa pessoa não dar, porque Peixes é 8 ou 80, Peixes ele oscila, céu e inferno. É um posicionamento muito difícil, porque, assim, por exemplo, a gente vê muitas pessoas religiosas que abandonam a vida amorosa com vênus em Peixes. São pessoas que buscam, por exemplo, uma freira, um padre, né? São pessoas que buscam o amor espiritual, a conexão com o alto, a conexão com o todo. Já tá num nível, assim, que já não é terreno. E o signo de Peixes é um signo que muitas vezes esquece de viver no plano terreno. São muito artísticos, são muito criativos. Peixes é o signo da música, então são pessoas com muito talento musical. E a música pra eles é espiritual, então eles buscam de uma forma, assim, de se elevar, né? De se conectar ao universo e ao todo através da música. Pra eles é uma forma de se ligar a Deus. É claro que isso, como tudo, depende de aspectos, né? Então, por exemplo, Vênus com Saturno já não vai ser tão assim, já vai ser uma pessoa bem mais pé no chão. Mas acontece que como eles buscam sempre se conectar 100% com a pessoa, eles podem ficar eternamente insatisfeitos. Aí eles olham aquela pessoa, tem isso aqui que não tá conectando. Aí eles ficam sempre buscando algo melhor. Então, é um posicionamento que, dependendo da situação, a pessoa pode, inclusive, trair. Mas não trair porque ela quer pegar todos. Não trair por luxúria. Nada disso. Ela pode trair porque Peixes tem essa necessidade de buscar a perfeição divina. E aí, não me encontrei com você. Só que eles precisam de amor. Eles precisam ficar cercados de gente. Então, muitas vezes, antes de terminar com você, eles podem começar um outro relacionamento. Peixes é um signo que precisa muito de segurança. Porque é um signo muito instável, né? São pessoas que... É água. Água é instável. E Peixes é água mutável, né? É vapor. Peixes não tem instabilidade nenhuma. Peixes é caos, um totudo. Então, assim, ela precisa ter onde se segurar. Então, muitas vezes, ela vai se segurar numa pessoa que ela sabe que o relacionamento já acabou. Mas ela fica ainda vendo se acabou mesmo. Pra ter certeza. Porque, né? Vai que. Então, tem uma tendência a trair por causa disso. Peixes é o signo do escapismo, da fuga, da ilusão. Então, são pessoas que têm uma tendência a fugir. E a ficar acreditando em ilusões demais. E a ficar querendo que as pessoas correspondam às ilusões deles. Assim, as expectativas altíssimas deles. E aí, tem uma coisa que também é muito complicada. Eles apaixonam fácil demais. Muito fácil mesmo. Só que, pra eles, o amor pode viver de qualquer forma, né? Então, assim, por exemplo. Às vezes, a pessoa tem um namorado. Uma namorada. Tá lá. Aí, vai lá e... Interessou por outra. Apaixonou por outra. Porque, peixes é capaz de apaixonar, assim. Aí, pode fazer uma coisa. Tipo, por exemplo. Criar uma imagem de si mesmo. Porque peixes é o signo da ilusão. Pode criar uma imagem pra si mesmo. De perfeição. E de que é mais do que é. E de contar algumas mentirinhas. Pra fazer você gostar deles, assim. Eles têm... Eles podem criar uma imagem porque eles são muito inseguros. Então, eles podem criar uma imagem pra se vender pra você, assim. Pra você acreditar que eles são o melhor partido do mundo. E, assim, é nesse momento que eles entram nesse mundo de ilusão deles, né? E eles começam a fugir da realidade, porque peixes é escapismo. Então, eles vão fugindo. Eles não querem enxergar a realidade do que acontece com eles. E, muitas vezes, eles podem pisar na bola muito com você. E, depois de um tempo, perceber que não é bem assim. Que eles estavam errados e voltarem pra você. Aí, é aquela coisa, né? Tem gente que consegue aceitar e passar por cima dos erros que o pisciano precisou cometer pra ele aprender. Tem gente que não consegue. Mas, assim, a partir do momento que você consegue, aí você pode ter um relacionamento realmente muito bom. Porque são pessoas muito apaixonadas, muito devotadas. É o signo do serviço. É um signo que ama verdadeiramente. Então, ele vai fazer tudo por você. Mas, ele vai fazer depois dele errar. Depois dele pisar na bola. Depois dele ver que ele tava errado, né? Que ele realmente... Aí, acho que até a culpa também entra um pouco, assim, em jogo. E eles começam a tentar compensar tudo que eles fizeram. Assim, porque eles podem realmente pisar na bola feia. Mas, assim, por outro lado, eles são muito românticos, né? E eles sabem perdoar traição. Então, por exemplo, se você traiu, eles sabem perdoar. Eles sabem compreender. Então, eles esperam essa compreensão das pessoas. Em relação... Não necessariamente que eles vão trair, tá, gente? Isso aqui... A gente fala de possibilidades de cada aspecto. Agora, que vai trair, que não vai trair? Não. Por exemplo, Saturno já não gosta disso. Então, se tiver um Saturno em conjunção com Vênus, já não vai ter isso. Então, assim... Tudo depende do mapa, né? Agora, essa pessoa... O que vai acontecer? Ela sabe... Ela espera a compreensão porque ela sabe compreender. Né? Ela espera a bondade porque ela sabe ser boa. Ela espera o amor porque ela sabe amar. Então, por um lado, é muito bom você ficar com uma pessoa com Vênus em peixes, assim... Quando você passou pelos percalços iniciais. Porque é um signo muito confuso. Então, até essa pessoa ter certeza que ela está conectada a você. E ela ter certeza que tem uma conexão espiritual com você. E ela ter certeza que isso aí é uma coisa feita para durar. E que vocês foram feitos um para o outro. Sei lá. O que é que ela vai pensar? Que vai chegar a essa conclusão e pronto. Vai definir ali. Até ela definir isso, ela pode pisar na bola. Ela pode ficar inconstante. Ela pode ter altos e baixos. Ela pode fugir num dia e correr atrás de você no outro. Porque peixes... Faz isso. Eles também, assim... A partir do momento que eles se sentiram conectados com você... Eles são capazes de ficar ao seu lado. Enfrentar tudo com você, sabe? Porque eles são fiéis. Então, passou o período que eles ficam testando. Acho que eles testam também. Muito para ver, assim... Até onde você aguenta, sabe? Passou o período de teste... Eles ficam completamente conectados. Fieis. Leais. Eles, sabe? E encaram um mundo. Enfrentam um mundo junto com você. E aí, nesse momento, tem uma outra coisa que eu acho muito complicada. Porque, assim... Ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa... Para eles, é complicado. Para você que tem vênus e peixes, é complicado. Muito sensível. Muito cuidador. Sabe? Quer realmente cuidar das pessoas. Apaixona fácil. Ama demais. Pode ficar muito vulnerável. Se sacrifica demais pelos outros. Então, assim... No momento que se sacrifica tanto pelos outros, as pessoas podem usar você, né? Eles também são muito maleáveis. Eles podem ser tão maleáveis que, às vezes, eles podem concordar com todo mundo e ser completamente contraditórios, né? Não ter muita firmeza nas próprias decisões. Assim, às vezes, ela quer concordar tanto com todo mundo para agradar que ela fica sem saber o que ela acredita mesmo. E um desafio de peixes é aprender a se cuidar. Aprender a se tratar. Porque eles querem cuidar dos outros, mas... Um cego não guia o outro, né? Não tem como a gente cuidar de alguém se a gente não está bem. E aí, eles podem começar a se perder nos outros, sabe? Eles se perdem nos relacionamentos. Eles começam a se afundar nos problemas dos outros. Numa tentativa de ajudar. Mas se você não está bem, né? Você não consegue ajudar ninguém. Porque você não está bem. Como é que você vai fazer a outra pessoa ficar bem? Então, eles se perdem no caos que são outras pessoas. E eles precisam entender que precisam se cuidar primeiro. E também que não existe perfeição, né? Porque se a gente lidar com a gente mesmo, veja no nosso mapa quanta contradição tem, quanto problema tem, quanta dificuldade tem. É tão difícil a gente lidar com a gente mesmo. Imaginem com a outra pessoa que é um universo completamente diferente, né? Tem um universo inteiro ali, né? Tem planetas ali. Tem tudo em discordância, em concordância, tudo brigando ali. Então, assim, é difícil. E encontrar uma conexão espiritual 100% só com você mesmo. E mesmo assim, através de muita meditação. Porque é muito difícil você se encontrar. Eles têm uma tendência muito depressiva. E eles ficam flutuando nesse alto e baixo. Então, peixes é um signo extremamente depressivo. Tem ideais muito altos da vida, ideais muito elevados, né? Então, eles precisam se cercar de pessoas muito positivas. Tudo em peixes é esponja. A gente puxa tudo, né? Eu tenho uma boa dose de peixes no meu mapa. E a gente absorve as energias ao redor da gente. Tudo que tá perto. Então, chega uma pessoa muito negativa perto de mim, eu fico péssima. Chega uma pessoa positiva, eu já fico bem. Então, a gente vai absorvendo essas energias, né? E a Vênus em peixes é assim, né? Você tem o amor. Porque Vênus é amor. E você tem o amor nessa coisa tão, sabe? Abnegada, espiritual. E sugando as energias dos outros. E querendo puxar a carga do mundo pra você. E carregar o mundo nas costas. Aí é um problema sério, né? Pra você que tem Vênus em peixes, não se cerque de gente negativa, jamais. Porque pra você é a mesma coisa de tomar veneno. Um outro defeito. Se você não estiver 100% com eles. Tipo assim, a disposição, eles podem não te querer mais. Todo posicionamento tem um lado bom. Todo posicionamento tem um lado ruim. Lado bom. Gente, ama pra caramba, né? Que amor abnegado. Que amor lindo. Que amor espiritual. Que coisa maravilhosa aqui, sabe? Que todo mundo quer. Todo mundo tem que se cercar disso mesmo. Isso é um amor divino. Agora. Cuidado com os ideais. Ninguém é perfeito. Saiba compreender mais. Eles sabem compreender muita coisa das pessoas quando eles se conectam. Mas enquanto eles não estão completamente conectados. Eles simplesmente podem rechaçar um amor bacana. Falar não. Não quero isso. Por ter algum defeito pequeno. Por não ser perfeito. Tomem cuidado com isso. Porque amor é uma coisa muito difícil de achar. E achar do jeito que a gente quer. Exatamente. Aí é narciso, né? Aí é só a gente mesmo que se ama dessa forma. Ninguém vai enxergar a gente ter os mesmos objetivos. E as mesmas visões. E a mesma conexão espiritual. E tudo que a gente tem com a gente, né? Caso você queira fazer seu mapa comigo, entre em contato no astroanonimus.gmail.com E eu gostaria de fazer um convite para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal. E ajudem a divulgar muito para manter o projeto que está ficando muito legal. E eu vou trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês. Tchau.